Pessoal, hoje é quinta-feira, 18 de julho Acabei vindo aqui de baixo Vou passar do outro lado aqui da rodovia Vou até chegar lá agora Uma baiquinha aqui Já já, deixe seu like, se inscreva Vou passar ali no shopping Vamos ver Passar na loja de bolsa Que uma moça havia me pedido ali Vamos ir embora, hein Vamos caminhar devagarzinho Deixa eu ver aqui Vou tirar a brusa aqui e já volto Vamos saindo aqui então Uma pequena névoa na frente Encerraçãozinha bem fraquinha Tá um pouquinho frio agora, mas é Como eu vim pedalando de bicicleta Essa brusa de couro aí esquentou Ela é grossa? Aí tirei Então tá o solzinho, dá pra aguentar o friozinho agora de manhã Daqui a pouco a gente já tá lá na parecida Ah, essa aqui vai embora Essa avenida aqui, ó Avenida Itaguaçu Vai embora Vou virar aqui a minha direita Aqui, ó Vou pegar a continuação da presidente Dutl Eu não peguei do outro lado Do outro lado da pista Do lado direito Por causa que lá A faixa adicional começa bem ali perto da pedreira Não sei se dá pra ver Tem uns caminhãozão Ali começa a faixa Bem por ali mais ou menos Começa a faixa adicional E já pro lado aqui Dessa mão que eu tô indo A faixa adicional é bem lá pra cima Então dá pra me andar mais desse lado Que do outro lado Ainda mais que tô de bicicleta Pessoal, aproveitando Já deixa o seu like Se inscreva Hoje é quinta-feira Maravilhosa O céu tá bonito hoje Lindo, lindo Aproveitando Já assiste os comerciais Isso nos ajuda muito Aí a pedreira da cerveja Por aqui mais ou menos Começa a faixa adicional Melhor ir por aqui A faixa adicional fica lá pra cima Pessoal Para o vídeo não ficar muito longo Eu vou estar mostrando mais de perto Beleza? Se eu não mostrar a chegada parecida Eu mostro lá dentro do shopping Fica andando com a mão Na bela rodovista Esse carretão Isso é um perigo Tá ventando Eu via da carreta Mas que nem sai do lugar Pedalando Mas que nem se move E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, pessoal, passei o portão na Basílica, que é um pedaginho pela Avenida Vargas. Tem uns banheiros bem aqui, aí vem vindo, vem vindo, por aqui mais ou menos, tem a loja de bolsas, são duas lojas, uma é Top Bolsas, a outra eu esqueci o nome agora, na mesma dona, vou dar uma passada na loja ali, vamos andar, só que eu vou entrar por aqui, até a escadaria aqui, só que a imagem do celular não tá pegando, chega lá perto, dá pra ver. Eu já mando um abraço para Marco, para Nilson, olha lá o nome meio rápido aqui, para Alain de Congonhas, Minas Gerais. Um abraço para Maria Aparecida, Adenil Pagani, Maria Helena e Val Fernandes, Iné Jerônimo. Aqui é a escadaria aí, subir aí, aí vai para a esquerda. Dá uma pausa que já volto. Só que a Asa Leste, a loja é Santa, essa aqui que é a loja. É, deixa eu dar uma passada aqui na praça de alimentação, já volto na loja ali. Não vi a dona hoje da loja, não sei porquê. A loja é Santa Calçado, terceira loja aqui, é o sapato, tem esses, uma sandália, uma rasteirinha, brilhosa, essa aqui é bonita também. Tudo na Asa Leste, Asa Leste, Calçados. Vou estar voltando. Carregador para indução. Estou aqui nessa quinta-feira, tem bastante gente aqui, ó. O pátio já está cheio de carro. Tudo aqui, né? Olha aí. Deixa eu voltar aqui. As lojinhas. Aqui, ó, na... A bolsa 120, ó. Dá para fazer até por 100, ó. Voltei na loja aqui de novo, da mesma dona. Top bolsas. Aqui, essa aqui, ó. Dá para fazer por 100 reais, ó. Vários modelos. Você tem o zap? Tem o zap, hein? Da loja? É. Olha a linda bolsa. Você quer falar para mim? É, pode ser. Pode falar, fala para mim, por favor. Passei no áudio. É essa daqui? É o zap da loja. Ah, o zap da loja, eu tenho que ver, peraí. Essa aqui com detalhe, a correntinha, ó. Dá para fazer por 100, ó. É 120, mas dá para fazer por 100. Aqui na asa leste. Essa aqui também, você que pediu, Raíssa. Raíssa Chery. Preço de bolso, ó. Vou passar o WhatsApp da Renata, que ela tem de vocês a... Ah, sim. Pode falar para ela, que é um rapazinho que tem o canal no YouTube. Pode falar para ela, que ela vai saber. Ah, tá bom, tá bom. Que falou que é trazer bolo. É, 12. Ah, 12. 996. 996. 24. 24. 0450. Ah, sim. Moça, obrigada. Pera atenção, viu? Nada. Esse aqui, o que é isso aqui? É térmica. Ah, é térmica? Ah, legal. Essa aqui também é linda também, ó. Bonita, da Rosa Amora, é assim. Dá para fazer por 100 também, ela? Não, essa da Rosa Amora, ela até 180. Ah, até 180? Diferente. Ah, sim. O resto, a maioria, tudo sim. Ela é um couro, sabe me dizer? Um couro sintético? Um couro original? É o couro PU. Ah, sim. Então é um couro excelente, então. Isso, não é sintético, não. Ah, sim, ó. Deixar esse aqui de capa. Que é bom deixar uma boa capa no vídeo, ó. Qual que é o nome dessa loja aqui? É... A outra é Top Bolsas, né? É Top Bolsas também, só que essa daqui tá sem um... Ah. Aí essa daqui vai trocar, mas tá com o nome. Aí vai virar Top Bolsas. Ah, pessoal. Santa Zildinha, Casa Leste. Casa Leste. Loja 18 e 19. Moça, obrigado pela atenção. Aí, pessoal. Sai da loja aqui. A moça em que eu ia falar com ela. A outra moreninha, ela... Foi almoçar. É mesmo, vou aproveitar, viu? Vou passar ali, vai que eu enxergo ela aqui. Meio de tanta gente é difícil de reconhecer, mas não é impossível também. Meio de tarde. Troca pintura em... Pra prova dica uma bedsa em... Qual é a pergunta? Emクálido? Veios só que vão... clicks para cela. Em queiminhue Monster denominacion... Uma próxima alimentação Como é que tal? Lotado de gente hoje aqui Essa quinta-feira É Vou virar aqui Aqui é o portão da Vargas Avenida Vargas Praça de alimentação Essa torre aqui maior que essa cúpula E a lógica bem por aqui Acabei saindo dela ali Lógica já é mais de 11 horas Passei perto pra juntar A moça Mas não vi ela Praça de alimentação ela é grande É difícil de achar Deixa eu ir embora então É o viaduto aqui no meio da tela Na parte superior Top show Se eu passo Se eu passo na loja ali Vou deixar um bolinho pra moça Falei que ia deixar um bolo pra ela Já tem mais de um mês Então pessoal Fixando hoje é quinta-feira Dia lindo lindo Pegar bicicleta ali Lembrando quem quiser Deixar o like Deixa o like Pra nos ajudar Arrumar o carro O mais rápido possível O carro estragou comigo No sábado da noite 11 horas da noite Agora tô Vou mandar um dinheiro Pra arrumar ele agora Não sei o que que deu no carro A aceleração não tá funcionando Freio também não tá funcionando Nem consigo sair com ele da garagem agora Esse final de semana agora praticamente Vou ficar sem carro Vou tentar vir na parecida de bicicleta Vamos ver se eu vou conseguir Sair de casa Que é distante Até chegar na parecida Sair de bicicleta Chega já cansado Já na parecida Depois tem que andar bastante Fazer vídeo Então vamos ver O que que vai dar Então o like de vocês Ajuda muito O compartilhamento também Compartilha pessoal Peço gentilmente Arrumar esse carro aí Pra nós fazer vídeo aqui Vocês que não podem vir na parecida A gente vem aqui pra vocês Sempre tá filmando aqui Olha o pedaginho aí O pedaginho